Olá, querido professor! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu me chamo Adriano, eu sou um dos coordenadores auxiliares da Escola Bíblica aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu estou aqui para a gente tratar da lição número 8, a lição da CPAD da classe de adultos. Nós vamos tratar de um tema muito interessante nos dias atuais, a ética cristã e a sexualidade. O tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema considerado um tabu, é muito difícil você falar sobre isso. Não é um assunto que você consegue abordar com tanta facilidade, quanto a gente deveria conseguir abordar esse assunto. E o que a gente vai basicamente conversar hoje é um desafio. Não é um assunto que você espere que no começo a sua classe tenha aquele envolvimento, gosta de fazer pergunta, responder, porque as pessoas sempre que entram nessa questão elas se fecham um pouco. É uma questão delicada, uma questão muito pessoal, mas nós temos que abordar essa lição com a igreja. Há essa necessidade de falar sobre a sexualidade de uma forma bíblica, de uma forma saudável. E eu vou dizer aqui algumas coisas que não estão na lição. Eu vou tentar trazer para vocês algo além do que a lição nos traz. Porque a lição vai abordar alguns temas importantes, mas que eu acho que na maioria dos casos, na maioria das pessoas que frequentam a igreja, isso já é algo mais conhecido, algo mais normal de se ouvir. Não é uma grande novidade, mas é algo que a gente precisa falar para deixar bem firme. Então o que eu vou trazer para vocês é um pouco além do que está na lição para você justamente conseguir incrementar a sua aula, para você dar uma aula com mais informações. Uma coisa que deixa as pessoas fascinadas é a informação. É as pessoas ficarem por dentro de um assunto, elas terem número, terem informações precisas sobre aquilo. Então, o que nós vamos abordar nessa lição? O que a lição da CPAD aborda sobre esse assunto? Bom, a primeira coisa é a questão que eles vão definir o que é o sexo e a sexualidade. Então na sua lição de professor, você obviamente já deve ter lido a lição antes, e você vai ver que o primeiro tópico vai falar sobre isso, a definição do que é a sexualidade e o sexo. Depois, a lição vai abordar que Deus é o Criador. Deus quem cria o sexo, Deus que coloca o sexo à disposição do homem e da mulher. Depois disso, a lição vai tratar quais são os propósitos que tem o sexo, que Deus instituiu através do casamento. E depois você vai ver que essa relação, o sexo, a sexualidade, já tem que ser tratada somente dentro do âmbito do casamento. A Bíblia vai falar isso, a Bíblia vai deixar claro sobre a questão de que o sexo é um presente, algo que deve ser desfrutado dentro do casamento. Então, a gente entendendo isso, a gente sabendo já disso, a gente começa um pouco além. Isso tudo você vai encontrar na sua lição, vai conseguir ler, vai conseguir entender tranquilamente. Agora eu vou dar um pouco mais de informação para você. Nós vamos ir um pouco além, como eu já tinha falado. Então, só uma dica sobre essa lição. Muitos professores utilizam a metodologia de perguntas para interagir com os alunos, é que é uma metodologia muito boa. Mas nessa aula, dependendo da sua classe, eu não sei como é a realidade da sua classe, se você nos adultos tem adultos que são mais jovens ou adultos que são mais de idade, cuide com as perguntas, cuide com as perguntas. Eu, por exemplo, nas minhas aulas eu faço muitas perguntas, principalmente de definição. Por exemplo, o que é suicídio, o que é ideologia de gênero, que são assuntos que a gente abordou. Nessa lição, você fazer perguntas desse tipo vai ficar um pouco constrangedor, dependendo da classe que você tenha. Você fazer uma pergunta, por exemplo, Ah, irmãos, o que é sexo? Vai ficar um pouco complicado. Então, eu dou uma dica para você. Se você vê que a sua classe não é tão participativa em um assunto assim, evite. Apenas explique, deixe a lição desenrolar e se surgirem perguntas, tudo bem. Mas não force as perguntas, porque é um assunto extremamente delicado de se falar. Nossa lição vai tratar de uma visão bíblica cristã da sexualidade. E agora, a gente vai, na realidade, sair um pouco disso e vamos ver quais são os reflexos da sexualidade fora do meio cristão. Como é que funciona lá fora? Quais são os problemas que a sexualidade gera lá fora? Olha só. Qual que é a visão não cristã do sexo? Nós temos uma visão sobre isso. E ela diz assim, acredita-se que quando mais cedo o contato sexual ocorrer, melhor será o desempenho sexual do indivíduo. Isso eu acho que não é nenhuma novidade para todo mundo. Todo mundo já convive no mundo e sabe que é assim. As pessoas lá fora, muitas vezes, né? Poxa, eu já não sou casado, não tenho nenhum relacionamento, mas me relacionei com várias pessoas durante a minha vida, principalmente entre o meio dos homens. Isso é muito valorizado como se fosse algo que desse um status a mais para o homem ou valorizasse mais a masculinidade dele. A sociedade, em geral, cria a visão que o sexo deve ser algo liberal e que busque satisfazer um indivíduo. Nós sabemos que hoje em dia a questão do sexo sem compromisso, ou o sexo sem nenhuma relação, sem nenhuma questão de carinho, afeto, é algo que é comum no meio da adolescência, juventude, e até nos adultos, algo sem compromisso. E isso busca satisfazer sempre que o próprio indivíduo, ele busca satisfazer a si mesmo, sem estar preocupado com os sentimentos ou com o que ele cause a outra pessoa. As pessoas são expostas a diversas experiências sexuais com diversos parceiros diferentes, que geram, talvez, muitos traumas, muitos receios, ou geram uma visão errada do que é um relacionamento. Se você, por exemplo, pegar a questão de filmes seculares, digamos assim, você vai ver que volta e meia sempre estreia um filme onde você tem um homem e uma mulher que tem dificuldades de se relacionar, porque ou o homem era um homem que já teve muitas relações, ou a mulher tem traumas e coisas assim, é algo comum, vira até tema de filme de comédia, infelizmente. Outra coisa, por incrível que pareça, adolescentes e jovens estão expostos a isso com mais frequência, mas nos dias atuais, conforme o tempo passa, as crianças também estão entrando nessa. Hoje em dia, ainda que seja um pouco chocante, mas não é incomum você ver crianças de 10, 11 ou 12 anos que já têm filhos ou que estão grávidas. Então, isso revela um problema muito grave em questão da sexualidade. As pessoas não compreenderam qual é o objetivo, quem criou a sexualidade, por que ela existe. E a gente, como cristãos, precisamos ter isso bem informado. E o que acontece? Quais são os resultados dessa falta de conhecimento de como a sexualidade deve ser, digamos, praticada, como que ela deve ser exercida, onde que ela tem que acontecer, como ela tem que acontecer, qual o propósito dela, o que isso gera de problema para a nossa sociedade. A não se apegar à regra bíblica para o sexo, a sociedade sofre de diversos males. Eu vou falar alguns deles para vocês. Basicamente, o que a gente vai tratar na lição são os males da má sexualidade. Da sexualidade fora dos padrões bíblicos. Você vai poder chegar para a sua turma e explicar. Olha, isso é o que Deus pensa da sexualidade. É isso que nós acreditamos. E quando nós não acreditamos nisso, ou não falamos, ou não ensinamos isso, nós podemos ter estes e estes problemas. E são vários, infelizmente são graves. Primeiro, abuso infantil. Infelizmente, é uma realidade muito forte no Brasil, ao redor do mundo também. A gente vai comentar sobre isso. A exploração sexual, tanto de menores como de adultos também. É uma situação. Outra situação, a pornografia. Se torna algo muito comum nos dias de hoje. Sexo sem compromisso, que nem eu falei antes. É mais um problema da sexualidade errada, fora dos padrões bíblicos. Estupros, né? Infelizmente, uma realidade que talvez a gente já tenha ouvido ao nosso redor. Histórias, relatos e casos disso. Que é algo muito comum no Brasil. E também, divórcios. A má sexualidade, a sexualidade fora do padrão de Deus, causa esses males. São alguns dos males que a gente vai tratar nessa lição. Agora me diz, Adriano, o que isso tudo tem a ver com a nossa lição? Nossa lição em nenhum momento falou sobre isso. Certo? Não fala. Mas nós vamos falar. Por quê? É importante falar sobre esses assuntos. É importante. Quando você fala do tema sexualidade, você abre muitas coisas. Há muitas coisas envolvidas debaixo da palavra sexualidade. Há todos esses males que eu falei para você e nós vamos ver por que é importante. Nessa lição, iremos abordar a perspectiva bíblica sobre a sexualidade. Mas é importante demonstrarmos aos alunos o seguinte. Se o propósito do sexo bíblico não é seguido, o homem sofre de diversos males. Todas as faixas etárias, classes ou situações sociais são afetadas. Não é o mais pobre ou o mais rico. Atinge todas. Devemos nos preocupar em discutir este tema com toda a igreja. Para evitarmos fazer parte desses números que a gente vai ver agora. Primeiro, nós vamos falar sobre o abuso infantil. A má sexualidade, a sexualidade fora do padrão bíblico, gera este primeiro problema. Por exemplo, no Brasil, em 2016 foram registrados 17 mil casos de abuso e exploração sexual infantil. 17 mil casos no ano de 2016. É a informação que eu consegui fazer numa pesquisa. E deste número, 17 mil casos, 72% são relacionados ao abuso sexual de crianças. A má sexualidade, a sexualidade que não segue os padrões bíblicos, ocasiona isto, abuso infantil. E desse mesmo número, 20% são relacionados à exploração sexual infantil. Ou seja, através de crianças, você explora o corpo delas para, através, adquirir, para, a gente chama de agenciadores que fazem esse trabalho. Eles pegam as crianças e as obrigam a fazer sexo para trocar por através de alimento, roupa, proteção, moradia ou pelo próprio dinheiro. E o percentual restante desses 72% e 20%, o que resta, é referente ao abuso infantil para a pornografia, para o estupro ou para o liciamento. O liciamento é você pegar uma criança e você, basicamente, a induzir ou a forçar a fazer alguma coisa com o seu corpo. E deste número que a gente viu agora, 67% são meninas que sofrem abuso infantil no Brasil. O restante é composto por uma parte de meninos e ainda um número que não é definido qual é o sexo da criança que foi abusada. Então é essa informação que nós temos. E 40% dos casos que acontecem são na faixa etária de 0 a 11 anos. Nós estamos falando de bebês até crianças pequenas, que infelizmente, por causa de uma sociedade que joga os preceitos bíblicos de lado, joga os preceitos bíblicos e o nome de Deus de fora, sofre de uma sexualidade errada, uma sexualidade fora do padrão de Deus que ocasiona um problema como esse. É um problema muito grave no nosso país. Há diversas organizações, órgãos no caso, que tentam de alguma forma eliminar e diminuir esses números, mas infelizmente os números crescem a cada ano. Outra coisa, com a mássexualidade nós temos a exploração sexual infantil, como havia comentado, o aliciamento das crianças para usar o corpo delas em troca de alguma coisa. Aproximadamente meio milhão, né, 500 mil crianças e adolescentes sofrem desse mal no Brasil, infelizmente. Que ainda são números que a gente sempre tem que ter em mente que não são precisos. Não são números tão precisos como deveriam ser, que a gente gostaria de ser para saber realmente qual é essa informação. Mas são números levantados, que nem todos os casos são denunciados, nem todos os casos chegam ao conhecimento. Então nós temos 500 mil crianças no nosso país que sofrem, que são exploradas por causa de pessoas que não têm uma sexualidade perante a Bíblia, perante o padrão bíblico. Somente, que nem eu falei, somente 7 em casas, 100 casos são denunciados, em média. Então você vai ter 100 crianças que sofrem de exploração sexual, somente 7 delas há alguma denúncia, há algum pedido de socorro feito para aquela criança, o restante não. E as principais modalidades de abuso que nós temos, né, de exploração infantil no Brasil são essas. Por exemplo, a primeira, sexo em troca de comida, hospedagem, drogas ou objetos. Muitos agenciadores de crianças trocam objetos, celulares, fornecem uma moradia, fornecem comida em troca do corpo da criança, de utilizar a criança para prostituição. Rápido de menores para trabalho sexual forçado. Há diversas denúncias também que circulam, que você consegue consultar na internet, de ONGs falsas, de lar de adoção falso, de um monte de órgãos nesse sentido, que são falsos, que fazem o quê? Agências de modelos infantis, etc., que fazem o quê? Porque buscam crianças e com essas crianças eles raptam essa criança, de alguma forma, raptam essa criança e levam ela para trabalhar escravamente no sentido sexual, infelizmente. A prostituição própria que a gente vê também muito forte no nosso país, principalmente nas regiões mais pobres, é que as crianças se prostituem para poderem sobreviver. Elas se prostituem para poder ter comida, para talvez poder ajudar dentro da renda da sua família. Essa é uma realidade. E mais um resultado da sexualidade fora da vontade de Deus. Prostituição agenciada, que nem eu já falei, o agenciador controla a criança para lhe oferecer residência, alimentos, roupas e proteção. E fora os casos que também há onde as crianças são utilizadas para pornografia. Se você pesquisar um pouco na internet, você vai ver que há diversos casos, não talvez na internet que convencionalmente a gente usa, que a gente chama da parte da internet que é conhecida, que é encontrada. Mas nós também temos uma outra parte chamada Deep Web, que é a internet, digamos assim, que é restrita, é oculta, onde há diversos sites, onde as fotos, vídeos de crianças circulam livremente. Livremente lá e diversos pedófilos, diversas pessoas têm acesso a isso. E essas crianças são utilizadas, infelizmente, para esse fim também. Aqui eu peguei uma arte que eu encontrei na internet, é do Instituto Liberta, né? Que ele tem um viés, ele tem uma preocupação justamente em falar, recuperar crianças da questão da exploração sexual infantil. E o próprio anúncio fala isso que eu peguei, essa informação que eu peguei. Aproximadamente meio milhão de crianças e adolescentes são vítimas da exploração sexual no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Nesse site, dessa ONG Liberta, lá eles têm basicamente um panfleto, que você pode visualizar em PDF, que lá traz todos os números e informações detalhadas de como é, no Brasil, a questão do abuso sexual, da exploração sexual de menores. Então, nós já vimos dois males que a sexualidade fora da vontade de Deus, fora dos preceitos bíblicos, causa. Isso é uma realidade, não pense que eu estou falando de algo que é longe, estou falando do Brasil, da nossa realidade, são números do nosso país. Outro mal que a sexualidade fora da vontade de Deus vai trazer é a pornografia. Isso já é algo que vem sendo construído de muito tempo na sociedade, né? Antigamente, você tinha uma restrição maior, porque a pornografia era acessada através de revistas. Mas, com o avanço da internet, com o avanço do acesso à internet, a pornografia se torna extremamente acessível para qualquer pessoa. Hoje, até você está navegando na internet, talvez entrando num site, consultando uma notícia, qualquer coisa, você já vê que o próprio site já tem, talvez, imagens que despertem um cunho sexual. Então, imagine o que há nesses sites de pornografia. E o que eu pesquisei na internet, busquei sobre esse assunto, existe um maior site de pornografia do mundo, ele ocupa o 38º lugar na lista de sites mais acessados do mundo. E ele levantou algumas informações dos usuários, dos acessos, que eu achei bem interessante, eu vou compartilhar com vocês para vocês verem como a pornografia é um mal extremamente presente. Primeira coisa, o maior site pornografia do mundo recebe 75 milhões de acessos diários, ou seja, mais de 27 bilhões de acessos por ano. 75 milhões de pessoas ao redor do mundo, por dia, acessam esse site. Sem contar os demais sites. Eu vi uma outra informação, por exemplo, que 12% dos sites que existem na internet aberta, ou seja, aquela que a gente consegue encontrar, são relacionados à pornografia. Então, esse é apenas de um site, o maior. O tempo médio de acesso é 10 minutos por usuário. Cada usuário, no mínimo, fica 10 minutos navegando dentro desse site. E esse site hospeda mais de 10 milhões de vídeos atualmente. Então, as possibilidades, o material que tem ali é extremamente extenso. Então, as pessoas podem acessar diversas vezes, elas sempre vão encontrar ali material e coisas novas todos os dias. 75% dos acessos são feitos via celular. Ou seja, não está restrito mais a visualização só em casa, no ambiente fechado. Muita gente tem aquela questão, né? Até quando vi essa informação, pensei, poxa, não é assim. Que a pornografia, geralmente a pessoa se fecha dentro da sua casa, num local que só ela esteja, sem ninguém por perto, e ali ela consome pornografia. Não. Esse site diz que 75% dos acessos são feitos via celular. Ou seja, em qualquer lugar que a pessoa esteja, ela pode estar consumindo pornografia. Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver casos, por exemplo, até no meio político, de enquanto haviam sessões políticas acontecendo, né? Determinados políticos estavam ali no seu celular compartilhando ou visualizando pornografia. Então, você imagina num lugar que é uma sessão política, né? Isso acontece, imagina em outros lugares. Então, 75% dos acessos são por celular. E 31% dos acessos são de jovens com 18 a 24 anos. A juventude, né? Após que atinja a maior idade, a juventude representa 31% dos acessos desse site. E o Brasil, infelizmente, é o oitavo país com maior número de acessos a esse site. O nosso país, infelizmente, ocupa uma posição como essa. E cada usuário, ao visitar esse site, em média, ele vai visualizar 6 vídeos por acesso durante 8 minutos, mais ou menos. Então, ele vai não apenas consumir um vídeo, ele vai ver outros vídeos no seu acesso. E por incrível que pareça, uma das formas de sexo em vídeo mais procuradas é apresentada através de desenhos animados. Sim, parece estranho, mas é verdade. Pelo que eu li ali nos números que o site disponibiliza, a maioria dos usuários procuram nem o sexo real com pessoas, mas um sexo fora do comum, um sexo que não faz sentido através de desenhos animados. Para você ver como a sexualidade pervertida, a sexualidade fora do padrão de Deus, pode levar ao homem e ir por caminhos que não dá para se imaginar. Você nunca imaginaria isso, talvez, mas isso é algo que infelizmente acontece. Então, nós já vimos o abuso, a exploração infantil, a pornografia, que é um mal que não atinge só jovens, atinge desde adolescentes, crianças até adultos. Há muitos adultos que aderem e consomem muito material pornográfico. E depois, um outro problema que acontece é o sexo sem compromisso. É um sexo, literalmente, sem nenhuma preocupação com o próximo. E nós temos, por exemplo, a Gazeta do Povo, que os irmãos devem conhecer, é um jornal ali, muito famoso. E ele fez uma pesquisa com 3.300 pessoas nas principais capitais do Brasil, Curitiba, Porto Alegre, né? E ali ele levantou alguns dados sobre o sexo sem compromisso, para saber o que a população acha, o que a população faz sobre isso. Em Curitiba, 65% dos homens e quase 40% das mulheres afirmam que fariam sexo sem compromisso. Sexo sem nenhuma preocupação com quem é a pessoa que está do outro lado. Na maioria das capitais, em média, 35% das pessoas que praticam o sexo sem compromisso se relacionam mais de uma vez por dia. Ou seja, a pessoa durante um dia, 35% desse número, durante um dia, se relaciona mais de uma vez com o mesmo parceiro ou com parceiros diferentes. Há pessoas que praticam o sexo sem compromisso. E na grande maioria dos números que são apresentados, a relação acontece entre namorados. Então, o namoro é um terreno muito fértil para o quê? O sexo sem compromisso acontecer. É algo comum você ver relações de namoro num mundo que duram anos e anos e anos e não tem nenhuma perspectiva de casamento. Não tem nenhuma perspectiva de formar a família, que é aquela que Deus deixa e deseja que a gente forme. Não há. Por quê? O sexo já é presente. Já são satisfeitos sexualmente e vivem suas vidas separados e assim ficam. Infelizmente, é algo muito ruim. Mas, a maioria dos entrevistados afirmam que tiveram a primeira relação com amigos, prostitutas, primos e até com pessoas totalmente desconhecidas. É algo muito preocupador você ver, principalmente a questão de pessoas que na sua primeira relação sexual fizeram com pessoas que não conheciam, nunca viram na vida, não sabiam quem era e se relacionaram. Também, a questão de primos, que é algo preocupante. Quer dizer, no ambiente da família, se a sexualidade não for bem ensinada, ela não for bem dita, você pode ter problemas. Prostitutas e amigos. Amigos que andam, talvez, com o seu filho, que andam com as outras pessoas, também são pessoas que praticam isso. Eu estava dando uma pesquisada e existem muitos amigos, que eles chamam de amizade colorida, dizem, né, amizade colorida, onde o que? São amigos que praticam sexo só para satisfazer o seu desejo. Mas, são apenas amigos, não tem nenhuma relação além disso, são amigos que praticam sexo. Uma realidade, infelizmente, muito triste da má sexualidade. E aqui, eu vou deixar disponível, tem essa imagem, né, que basicamente diz essas informações que eu trouxe para vocês, está mais em detalhes dentro dessa imagem. Eu vou deixar esse PowerPoint aqui para ser baixado e você pode ver com mais calma essas informações. E o outro mal, que a sexualidade fora da presença de Deus causa, é o estupro. O estupro é uma realidade no nosso país e ao redor do mundo. É algo que tem se tornado cada vez mais rotineiro, principalmente e infelizmente, uma modalidade do estupro chamado de estupro coletivo. Onde um grupo de, vamos supor, 10 homens estupram uma mulher. Ou outros casos também, menos piores e mais piores. E o Brasil registra um estupro a cada 11 minutos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A cada um minuto, uma pessoa, né, quer dizer, a cada 11 minutos, uma pessoa sofre desse mal no nosso país. Estou falando do Brasil. Em 2016, no Brasil, mais de 49 mil pessoas sofreram desse mal. Então, é um mal grande que assola a nossa população. Em média, são 135 casos de estupro por dia que são registrados ao Brasil. Fora, né, obviamente, aqueles que não são registrados e que não chegam ao conhecimento público. Então, esse número tem de ser maior. 89% desse total é representado por mulheres. 70% dos casos são relacionados a estupro de vulneráveis. Então, desse número que a gente vê de 49 mil casos, 70% são relacionados a menores de idade. Ou seja, entre 0 e 14 anos de idade, que a gente chama de estupro de vulnerável, são 70% desses casos. Desse número de 49 mil. Infelizmente, com crianças e adolescentes. E a maioria desses casos, pasmem, são cometidos por familiares ou conhecidos do familiar. O estupro, na maioria dos casos, não é cometido, como a gente tem aquela visão, talvez, de uma pessoa que não conhece, nunca viu, uma pessoa que passou na rua e aconteceu. Não. A grande maioria dos casos acontece dentro de casa, com os próprios familiares ou aqueles que são conhecidos da família. Algo muito preocupante. Algo para nós, talvez, que somos, talvez, aqueles que são pais ou que têm uma criança sob sua guarda, ficarem mais ligados. Ficarem mais atentos a essa questão. Porque eu também li na cartilha do instituto que eu comentei antes com vocês, que o estuprador, ele não é necessariamente uma pessoa que tem uma perturbação, ou ele seja uma pessoa louca, uma pessoa que demonstre, tem um caráter duvidoso. Não. A maioria das vezes, ele é uma pessoa normal, uma pessoa calma, que, por isso, consegue disfarçar tão bem, ou não consegue dar essa pista que ele é um estuprador. Então, pais, cuidadores, aqueles que têm uma criança, cuidem das suas crianças, preservem a vida delas, fiquem de olho, vejam os sinais que elas dão, evite deixar elas sozinhas com outros adultos, fique de olho, porque elas são a sua herança. Então, cuide bem delas, porque esse é, infelizmente, um número muito alto que nós temos no Brasil e queira Deus que nós nunca venhamos fazer parte de um número desse. Em média, somente 10% dos casos são denunciados, ou seja, esse número que nós temos é apenas uma pequena parte daquilo que chega ao conhecimento. E, por incrível que pareça, apenas 1% do que acontece de estupros gera uma condenação. Infelizmente, nossa justiça é lenta e, nesses casos de estupro, a impunidade é muito grande. Então, mais o mal que a sexualidade fora do padrão bíblico, fora daquilo que Deus institui, causa para a sociedade. E, por último, o divórcio. Eu acho que essa deve ser a coisa mais comum que nós vemos na nossa sociedade. Dentro da igreja, infelizmente, acontece muito. E nós temos que ficar atentos a essa questão. Vou trazer alguns dados para vocês. No Brasil, o número de casamentos diminuiu, divórcios aumentaram e números de filhos também diminuíram. Em 2016, foram registrados mais de 1 milhão de casamentos no Brasil. Porém, as separações totalizam 1 terço desse valor, ou seja, mais de 333 mil casos. Isso representa um aumento de 5% em relação a 2015. E, a cada ano, esse número aumenta de divórcio e o número de casamentos diminui. Nascimento de mais de 2 milhões de crianças, ou seja, 5% a menos do que 2015. Então, em 2016, nasceu 5% menos crianças do que em relação a 2015. A maioria dos casos de divórcio ocorrem por causa da traição e por desinteresse sexual. Esses dois motivos têm tido aumentos expressivos nos últimos anos. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil aumentou em 160%. Infelizmente, é um aumento extremamente grande. O resultado de você ter uma sexualidade fora dos padrões bíblicos, praticando um sexo sem compromisso, onde se relaciona com diversas pessoas, diversos casos, diversas situações. Quando você acaba entrando num relacionamento, acaba entrando num casamento, e as coisas não acontecem do jeito esperado, o divórcio acontece muito rápido. Diversos casos de separação, porque simplesmente o casal não se satisfez sexualmente, ou não é mais como era antigamente, e por causa de uma sexualidade que está afetada, por uma visão de casamento que está afetada, que não está correta, que está fora daquilo que Deus deixou, o divórcio se torna uma realidade no nosso país. Então, todos esses males que eu falei para vocês, né, você talvez pense, meu, mas o Adriano veio aqui só para falar de desgraça? Não, eu vim para alertar, você está recebendo essa informação para alertar a igreja, dizer, gente, irmãos, a situação está caótica. A sexualidade não está sendo tratada do jeito certo e está ocasionando muitos males na nossa sociedade. Vai ocasionar muitos males também dentro da igreja, se nós não conversarmos com esse assunto, tratarmos esse assunto, pais tratarem com seus filhos, líderes cristãos tratarem com seus liderados. Nós precisamos falar e mostrar, ter exemplos de casamentos que são saudáveis, de casamentos que geram bons frutos, de casamento que as outras pessoas se esperem e digam, poxa, eu quero ter um casamento assim, para a nossa igreja e para a nossa sociedade crescer de uma forma saudável. A base da nossa sociedade é a família e a família tem sido extremamente atacada por Satanás e através de todas essas coisas as famílias estão sendo destruídas, as famílias estão sendo afetadas, logo a nossa sociedade perece e a igreja também perece desse mal. E nós, como os filhos de Deus, como cristãos, nós temos que nos posicionar sobre esse assunto, nós temos que nos posicionar, nós temos que ter a nossa opinião e temos que saber que nós não queremos fazer parte desses números. Nós queremos ensinar, nós queremos falar sobre isso, para nós não fazermos parte, infelizmente, desse número. Meus queridos, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, eu espero que com esse recurso extra, essas informações extras que eu trouxe para você, você consiga trazer um pouco mais de conteúdo para a sua aula. É um assunto que você tranquilamente consegue passar, o que está na lição você consegue passar no tempo de uma hora, uma hora e meia, e você no meio disso, você pode colocar algumas dessas informações ou tratar esses temas com a igreja, para justamente levar essa informação para frente. Para as pessoas realmente saberem, poxa, isso acontece e realmente é extremamente necessário eu ensinar meus filhos, ensinar meus liderados sobre esse assunto, para a gente não fazer parte desse número. Deixo aqui os meus contatos, meu nome Adriano Santos Júnior, meu e-mail, meu Facebook, qualquer dúvida, qualquer colocação, você pode responder, colocar nos comentários desse vídeo, ou se você está visualizando pelo nosso site, também coloque aqui nos comentários do nosso site, que eu estarei respondendo à medida do possível para você. Deus abençoe você e que na sua aula você seja extremamente usado por Deus para tratar desse assunto, que é um tabu, um desafio, mas é extremamente necessário. Deus abençoe e obrigado pela sua visualização. Deus abençoe você e obrigado pela sua visualização.